Terça-feira, 6 de dezembro. Você vai ver no Fala Baixada de hoje. Nós estivemos na Cidade da Moda, em Nova Iguaçu, onde uma cafeteria vem se destacando. Nós buscamos justamente isso, fazer um local bem aconchegante, pra galera poder relaxar um pouquinho daquela correria das compras. Então esse é o lugar pra poder relaxar, conversar, bater um bom papo. Você vai ver também a sua denúncia no programa. E ainda, rompimento de adutora deixa moradores sem água em Belfor Roxo. Abriu a torneira, o que é que acontece? Não tem água. Não tem condição de viver sem água. Antes era bem melhor. Essa coisa aí que entrou aí agora tá horrível. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite pra você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 6 de dezembro. E como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, viu gente? Olha só, nós apresentamos aqui há anos o Fala Baixada, que é um programa que defende a população, defende a nossa gente. Aqui pela CNT, que é a TV que defende você. Às vezes uma matéria ou outra que aponta alguns defeitos. Isso é do nosso procedimento. Nós não vamos abrir mão disso. Há anos que nós mostramos defeitos e as pessoas que se dizem responsáveis, que devem corrigir ou assumir os seus erros. A gente vê no serviço público, vê na iniciativa privada, vê na casa da gente, vê na própria, em cada um de nós. Quem comete o erro é que deve reconhecer que errou. E aí que o cara não reconhece? Ou a pessoa, ou a mulher, ou o ser humano. Eu sei que é difícil o ser humano reconhecer seus próprios erros. Nós aqui cobramos muito dos administradores públicos, porque nós é que colocamos essa gente lá. Vamos falar de coisa boa, porque a primeira reportagem, uma reportagem feita por Aécio Lobão, lá na Cidade da Moda, um centro empresarial super conhecido na rodovia Presidente Dutra, fica bem próximo da antiga Rio Sampa. E lá, na Cidade da Moda, tem uma cafeteria que chamou a atenção da nossa equipe. Atenção positivamente. Pelo atendimento, pelas coisas que oferecem, oferecem principalmente pelo café, cafés especiais, que muita gente, inclusive eu, às vezes não conheço. Não estive lá, mas a nossa equipe esteve, fez a constatação, achou muito bacana. Estou falando do Café Rock Bar. A reportagem é do Aécio Lobão. Põe na tela. Isso mesmo, Mauro Vasconcelos, dessa vez eu estou na Cidade da Moda, localizada aqui em Nova Iguaçu, às margens da rodovia Presidente Dutra. Um local muito frequentado por quem procura o melhor da moda, infantil, masculino ou feminino, com preços especiais, principalmente agora, na época das compras de Natal. Mas nós vamos conhecer o Café Rock Bar, um ponto de encontro de quem quer relaxar depois de um dia de boas compras. Lucas Chaves, gerente do Café Rock Bar. Lucas, acabou virando um ponto, né? Quem faz suas compras, quer aquele momento para relaxar, tomar um café, uma cerveja, aproveitar esse momento? O Café Rock Bar é o ponto. Exatamente. Nós buscamos justamente isso, fazer um local bem aconchegante, para a galera poder relaxar um pouquinho daquela correria das compras. Então esse é o lugar para poder relaxar, conversar, bater um bom papo. Esse é o local. Estamos em dezembro, o movimento aumenta por causa das compras de Natal. Está na Copa, a gente vê que a hora mesmo está passando aí o jogo da Copa. Acaba virando o ponto também da galera para assistir os jogos da Copa? Exatamente. No dia dos jogos da seleção, a gente está colocando umas promoções bem legais para poder ficar de atrativo para as pessoas. E aquela torcida junta, né? Para o nosso Brasil chegar na final, ganhar. E o Exe é vir para a gente. Vamos falar de café, já que o nome é Café Rock Bar. Especialidade, variedade de café aqui. Então, nós temos cappuccino, nós temos café expresso, tem o café com chantilly, chocolate com batom. Também tem a parte de comida, né? Exato. A parte de comida, o nosso foco aqui, o que mais sai, né? É o pão. O pão com carne, o escondidinho com carne, o pão com linguiça artesanal, tem um pãozinho de queijo. E o intuito é só crescer. Chegamos aqui na Valentino Modas. PJ, me diz uma coisa. Valentino Modas especializada na moda plus size. Exatamente. Moda feminina plus size. A gente começa com o público que veste manequim 44 até o público que veste 62. Qual a expectativa para esse final de ano, para essas compras de Natal? As expectativas são sempre as melhores. Eu tenho muitas promoções aqui na Valentino Modas. Acabamos de vir da Black Friday e estamos estendendo aí até os nossos estoques terminarem. Estou aqui com a Amanda Leontina, jornalista, que é porta-voz aqui da Cidade da Moda. Diz uma coisa, Amanda, quanto tempo tem a Cidade da Moda? Lobão, primeiramente é um prazer estar falando com vocês aqui da Fala Baixada. Um beijão para todo mundo da Baixada Fluminense que está acompanhando aqui todo esse sucesso da Cidade da Moda. São 10 anos do principal polo da Baixada Fluminense. Há 10 anos que a Cidade da Moda oferece roupas, acessórios para toda a família. Então, a gente está fazendo girar, as coisas estão acontecendo e graças a Deus o movimento está incrível, está acima do nosso esperado. Eu acho que isso só vem corroborar também com o bom trabalho e excelente trabalho que a Cidade da Moda está fazendo. Quais são os dias e os horários de funcionamento? A Cidade da Moda agora no final já está funcionando de segunda a segunda até as 8 horas da noite e mais pra frente vai funcionar até as 9. Isso é um horário especial para o Natal? É o horário especial do Natal. O horário normal da Cidade da Moda é de terça a sábado até as 7 horas da noite, das 10 às 7. Mauro, e para fechar essa matéria com chave de ouro, eu vou encerrar provando o Caputino Café Rock Bar. Servidos? Servidos? Uma delícia. Que bacana, né, gente? Muito bom o Café Rock Bar. Se você quer saborear um café de qualidade, porque nesse caso é para saborear mesmo. É, mas não é um café aí, não, não, não. Um café elaborado. Você viu com a gente, né? Nessa reportagem do Aécio Lobão e da nossa equipe. Também, quero dizer que o Café Rock Bar está localizado no interior, na Praça de Alimentação da Cidade da Moda. Tem muitas outras opções de consumo ali na Praça da Alimentação. É que o pessoal que comanda, que dirige, os sócios lá do Rock Bar, a Priscila, também o Lucas, que conversou com a gente aqui, a gente sabe que produzem mercadorias, produtos de qualidade, comercializam produtos de qualidade. Sem falar na responsabilidade de um dos maiores centros comerciais da Baixada Fluminense, que é a Cidade da Moda. Você viu a representante falando com a gente aqui. Explicou detalhadamente. Quero cumprimentar a Amanda e toda a diretoria da Cidade da Moda. Um centro empresarial, um centro comercial de verdade, que orgulha Nova Iguaçu e que respeita o consumidor. Vamos a fotos dos nossos telespectadores. O Sérgio, boa noite, sou de Campo Grande. Alô, Sérgio, muito boa noite para você. Estou muito orgulhoso em recebê-lo aqui no nosso Fala Baixada, viu, Sérgio? Você que é da nossa querida Zona Oeste, Campo Grande. Sinal, hein, Sérgio? A Zona Oeste está muito largada pela Prefeitura do Rio. Não sei, o Eduardo Paes foi super bem votado aí na região toda, né? Especialmente em Campo Grande, na Zona Oeste inteira. Mas não voltou lá, né? É triste isso, né, ô Sérgio? Eu quero te convidar para assumir aqui o nosso Fala Baixada. Você que nos prestigia, eu tenho um orgulho e uma honra muito grande de receber você. Assuma aqui no nosso Fala Baixada, meu querido Sérgio, de Campo Grande, na Zona Oeste. Do lado de cá, Natalino Lessa, de São Gonçalo. Alô, São Gonçalo. Alô, Natalino Lessa. Receba os nossos cumprimentos. E assuma também o nosso Fala Baixada, porque você e a nossa gente boa, de toda São Gonçalo, que eu respeito, que eu gosto, que eu me dedico, se você passar pelo prefeito Capitão Nelson, hein, ô Natalino? Diz a ele que nós estamos aguardando ele aqui. Tem dois anos que eu convido o Capitão Nelson para vir aqui conversar com a gente, para dar uma entrevista, para falar para o povo gonsalense, mas até agora, infelizmente, ele não apareceu por aqui. Se você estiver com ele, diz que eu mandei um grande abraço, bom Natal. Se ele quiser vir antes do Natal, ainda dá tempo. Esse é o Natalino Lessa. Estou muito orgulhoso e honrado com a sua presença aqui. Assume o nosso Fala Baixada, porque você manda aqui. Natalino Lessa, de São Gonçalo, Sérgio de Campo Grande, e aí todos vocês. Peço licença para o nosso primeiro intervalo. E bem rapidinho a gente volta, tá bom, gente? Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Se liga no recado que a leve saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Miriti, Nilópolis, Belforrocho ou Mesquita. Chegou leve on Baixada. Um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, se sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou das 45, mas tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. A reportagem que você vai ver daqui a pouco fala do rompimento de uma doutora da CEDAI, mas alimentadora do abastecimento d'água em boa parte da Baixada Fluminense, especialmente em Belfor Rocha e Duque de Caxias, que é de responsabilidade da Águas do Rio. Águas do Rio pouco falou a respeito. A gente tem imagem, tem depoimento dos moradores, que tem passado um sufoco gigantesco com essa empresa que já tá fazendo um ano na gestão da distribuição de água, mas vem deixando o povo da Baixada muito insatisfeito. Antes, porém, eu quero falar de uma notícia que vem da terceira câmara criminal do Tribunal de Justiça do nosso estado do Rio de Janeiro. Lá, o desembargador Paulo Rangel, ele foi relator e concedeu habeas corpus ao vereador Carlinhos da Barreira. O Carlinhos da Barreira é o nome dele, né? É... Carlos Augusto Pereira Sodré, vereador na cidade de Duque de Caxias, que se encontrava preso em razão de decisão da juíza de Duque de Caxias. Mas o desembargador Paulo Rangel, por decisão, na semana passada, na semana retrasada, colocou em liberdade o vereador Carlinhos da Barreira. Eu o convidei, liguei, tomei a liberdade de falar com ele, para ele vir aqui no nosso Fala Baixada explicar exatamente o que aconteceu em razão da prisão dele, da prisão, falar claramente aqui com o nosso Fala Baixada. Muitos parlamentares, quando a gente chama para vir aqui, às vezes não querem. Não, 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 não. O vereador Carlinhos da Barreira se prontificou imediatamente. E nós vamos conversar com ele no programa de amanhã. O vereador Carlinhos da Barreira foi libertado, está solto, e reassumiu as funções de vereador da cidade de Duque de Caxias. Falando em Duque de Caxias, boa parte da população está passando sufoco por causa das águas do rio, que não vêm cumprindo os seus compromissos com o povo da Baixada Fluminense e com outros diversos municípios. Mauro, nossa equipe está aqui na cidade de Belfor Roxo, Avenida Automóvel Clube, esquina com rua Carlos Igmund. E olha, o problema aqui é que devido ao rompimento de uma adutora da CEDAI, os moradores aqui estão sem água há cerca de quatro dias, Mauro. E olha, o maior problema é que eles não têm informação sobre o caso. A falta d'água é muito grande e aqui eles não conseguem saber quando a água vai voltar, nem tem nenhum tipo de informação das águas do rio. e isso vem perturbando muito a vida desses moradores aqui que estão sofrendo com o problema da falta d'água. Vou conversar aqui com o seu Moacir, morador aqui da região há 58 anos e está vivendo agora um período muito complicado devido à falta d'água, né, seu Moacir? Positivo. Nunca teve esse movimento de água faltando no nosso setor. Tem vezes aqui, no caso, já tem três dias que nós estamos sem água, por motivo qual não está tendo boa administração o Rio Águas que no caso representa a empresa que antes comandava o nosso setor e virou uma bagunça. Agora, para a gente tomar banho tem que tomar banho uma vez por mês? Aí não é bagunça, né? Quanto tempo vocês estão sem água aqui, dona Rita? Ó, durante essa semana umas três, quatro vezes a gente estava sem água. Três, quatro dias a gente estava sem água. A água, quando a gente pensa que tem água na localidade, a água vai embora. E a gente que tem criança, a gente não pode ficar sem água para lavar uma roupa, às vezes para fazer uma comida não tem, entendeu? E a gente fica aqui desesperada. E a Águas do Rio dá alguma satisfação para vocês? Não, nenhuma, nenhuma. Não fala nada. Quando a gente vê já saiu, já falou que está com o comentário que a água vai acabar e é só isso. mais nada, não fala mais nada com a gente. Aqui está uma coisa muito extraordinária. As pessoas estão passando um sufoco danado. A gente luta e tentando todo santo dia entre as águas, né? Mas não estão ajudando a gente e a população. Como é que é viver sem água? Ah, não dá, né? Não tem condição de viver sem água. Ainda mais quem tem criança, pessoa idosa, né? Não tem como. Quem não tem caixa d'água, como é que faz? Quem tem caixa d'água não dá reserva. E quem não tem? Abriu a torneira, o que é que acontece? Não tem água. Zero água? É, por enquanto estou tendo água porque eu tenho uma caixa. Conseguiu guardar um pouco, né? Mas está há quantos dias já sem água? Acho que uma semana. Uma semana já sem água? Sim. E houve uma promessa aí de melhoria com a chegada da Águas do Rio no lugar da CEDAI. Melhorou? Um pouco, né? Mas dizem que está quebrado aí para dentro por isso que estamos sem água. Não melhorou nada. Do contrário, ficou três vezes pior do que antes. Antes era bem melhor. Essa coisa aí que entrou aí agora está horrível. Essa coisa que entrou aí que ela está querendo dizer é a Águas do Rio que muita gente já está chamando de pragas do Rio. Gente, nós não somos aqui torcendo para o pior. Nós queremos que melhore cada vez mais. Mas eu queria sugerir mais uma vez aqui ao presidente da Águas do Rio, o Alexandre Bianchini. Eu tenho uma excelente impressão a respeito da gestão empreendida por ele. mas quando o presidente fala, não seria bom que toda a empresa cumprisse? A maioria, a maioria não, uma boa parte dos que estão abaixo do presidente, incluindo aí os superintendentes de Nova Iguaçu, da região de Nova Iguaçu e de Duque de Caxias, não cumprem. Fala que vão cumprir, estão deixando o presidente da empresa, Alexandre Bianchini, muito mal e a empresa pior ainda. As referências são piores. Não há... Além do... das pessoas que estão fazendo publicidade para a empresa e receberam para isso, quem acha? Eu não consigo entender ou encontrar. O que você acha da Águas do Rio? Vamos fazer uma pesquisa. Faça uma pesquisa, Alexandre, presidente, encomende uma pesquisa qualitativa, não precisa ser quantitativa, que é aquela que você faz no ponto do ônibus, não. Uma pesquisa detalhada para você entender como a população enxerga a empresa que você preside, que é a Águas do Rio. Oh, oh, infelizmente, né? É triste, muito triste. Vi hoje, falando da negociação, falar, é, esqueci a frase, não é desconto, olha, e não é eterno. Não, não é promoção. No rádio, eu estava assistindo, ouvindo. É, acerte suas contas com a Águas do Rio, não sei o que, nem é promoção e nem é eterno. Oh, meu Deus do céu, eu, sinceramente, não vou buscar promoção porcaria nenhuma, só se a empresa me fornecer água. Aí tem banca, tem moral para mandar a conta. Agora, sem fornecer água, mandando a conta e depois apresentar um desconto, uma promoção, oh, nós que precisamos da água, nós que temos dificuldade financeira, não podemos cair nessa conversa fiada de promoção, de desconto, vai fazer 90% de desconto, 80% de desconto, e sobre o quê? Qual água que a empresa mandou? Desde a época da velha Cedai. Não está pior, tem muita gente que acha que ela está pior do que a Cedai, o que é triste demais. Eu tenho uma expectativa super positiva com relação ao comando da empresa, especialmente ao presidente Alexandre Bianchini. Mas que ele precisa mexer no time, meu Deus, está muito ruim. É difícil defender uma empresa dessa. A vontade que eu tenho, aliás, estou pensando exatamente nisso, estou conversando com vários advogados, para a gente montar o Fala Baixada jurídico, o escritório jurídico do Fala Baixada, proteção jurídica, em frente aos escritórios da Água do Rio. Quando você for mão atendido, quer atravessar, vai ouvir uma placa enorme do Fala Baixada, apoio jurídico, para você ir lá, receber o apoio de advogados. Claro, é uma empresa comercial, vão cobrar 15%, 10% do que for resolvido na empresa, ou judicialmente, ou no acordo, extrajudicialmente. O que não dá mais é a nossa gente continuar desamparada pelo poder público estadual, pelo poder público municipal, vários comprometidos, porque receberam dinheiro pela venda da parte de comercialização de água, a Sedai vendeu. Aí, todas as prefeituras receberam aquele checão, um cheque enorme, milhões de reais. Estão fazendo o que com esse dinheiro? Estão investindo? E outra coisa, onde anda a fiscalização? A fiscalização dessa Águas do Rio, quem fiscaliza isso? Aí tem deputado que não quer saber, muitos vereadores não querem saber, prefeito não quer nem ouvir falar, porque na casa deles seguramente não falta água. Triste, né, gente? É triste demais e revoltante também. Fotos dos nossos telespectadores aqui com a gente. A Juliele mandou a imagem da filha dela, da Ana Luíza, de cinco anos. Olha que maravilha! Alô, Ana Luíza! Ele está dizendo aqui, minha filha Ana Luíza, de cinco anos, adora assistir o programa comigo e com o meu marido Marlon. Somos da Vala Preta, Cachoeira Grande, em Magé. Alô, Magé! Nossa equipe vai na sexta-feira, agora na próxima sexta-feira nós vamos a Magé acompanhar o Jogo do Brasil, direto de Magé. Vamos gravar, vamos mostrar no programa da mesma sexta-feira, viu? Ana Luíza, avisa a sua mãe, Juliele, e também o seu pai, Marlon, e o povão lá da Vala Preta, na Cachoeira Grande, que Magé, que nós estamos super orgulhosos em receber você aqui. Linda! Maravilhosa Ana Luíza, cinco anos, prestigiando o nosso Fala Bastada. Tenho muito orgulho, estou muito honrado, e felizão o tio, ou o vô Mauro aqui. Está muito orgulhoso em receber você aqui, viu, Ana Luíza? Você, a Juliele, e também o Marlon, claro. Vocês três, podem assumir o nosso Fala Bastada? Pode. Comandado por você, viu, Ana Luíza? Parabéns, muitíssimo obrigado, estou muito orgulhoso, honrado, e feliz com a presença de vocês aqui. Do lado de cá, o Cosme de Duque de Caxias. Boa noite, eu sou o Cosme, e esse é meu filho Gustavo. Aí, Gustavo, sou xará, hein? É a primeira vez que estou assistindo vocês. Programa muito bom, manda um alô para nós do Parque Moíza. Alô, Parque Moíza, grande abraço. O Cosme, eu estou muito, e super orgulhoso em receber você e o Gustavo aqui, aqui no nosso Fala Bastada, muito honrado, e queria pedir que você, Cosme, e também o Gustavo, seu filho, assumisse aqui o nosso programa, vocês mandam aqui, e a nossa gente boa do Parque Moíza também, em Duque de Caxias. Obrigado, Cosme, muito obrigado, Gustavo, valeu. Obrigado também a Julie Ellen, a Ana Luíza e o Marlon. Muitíssimo obrigado a todos vocês, vocês se pretenderem acompanhar o nosso Fala Baixada através do YouTube, é fácil, Fala Baixada oficial, você pode escolher o programa que quiser assistir, vai escolher. eu quero assistir o do mês passado, da semana passada, quero assistir o de hoje, que eu só vi a metade, também dá tempo, daqui a pouco, depois que terminar o programa, é só acessar, Fala Baixada oficial e acompanhar o nosso programa. Mais um intervalo. Obrigado pelo prestígio da sua companhia, rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig, seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belforrocho ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, se sentuda na internet. Até o doutor está on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. O plano de saúde de quem passou das 45 mais está on. Você fala com o seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, de volta agradecendo o prestígio da sua companhia. da sua indispensável companhia. Olha só, tem um zap aqui. Aliás, nós temos dois zap, mas vamos um. E amanhã, amanhã temos a entrevista, né? Com o vereador Carlinhos da Barreira. Então, depois da manhã, é o jogo? Não. Vai dar para mostrar depois da manhã? Para assumir esse compromisso? Porque tem um poste com a base danificada que balança com o vento. Lá na Carmela Dutra em Nilópolis. Mas isso a gente vai mostrar depois da manhã. Tem um zap aqui de saneamento precário na rua 48 em Guaratiba, na cidade do Rio de Janeiro. Final de zap 6762. Quem mandou foi o Carlos. Olha isso, gente. É na cidade do Rio de Janeiro, é na Zona Oeste, é na nossa querida Guaratiba. Fala, Carlos. Eu vou estar mostrando para vocês o nosso problema que se encontra aqui na rua, que não está tendo solução. Já ligamos para a prefeitura, eles só dão um protocolo, dizem que vão estar vindo, não mandam nenhuma equipe aqui para estar obstruindo a galeria de esgoto. E aqui está assim, a situação na porta da nossa casa, sem nenhuma solução. Liga para a prefeitura, a prefeitura, quando sabe que o número do nosso protocolo não atende a gente, está aqui, devido a última chuva. Como é que está? Vazão do esgoto aqui, na nossa porta. Aqui, se encontra obstruída a galeria, que essa galeria foi a dos próprios moradores que fizemos. Mora aqui, nesse portão branco, de frente, tem uma criança de um ano e oito meses convivendo com isso aqui. Quando eu falo aqui que o prefeito Eduardo Paes abandonou a Zona Oeste, abandonou a Zona Norte, o subúrbio, nós não estamos inventando nada, né, gente? Olha essa imagem que o Carlos mandou para a gente. é muita sacanagem, é muito abandono. E o pior de tudo, aqui vem aqui, olha só, o pior de tudo é que a prefeitura do Rio, por determinação do prefeito Eduardo Paes, não esquece de mandar para essa rua aqui o carnê do endemoniado IPTU da cidade do Rio de Janeiro que não é barato. Prefeito, prefeito, não aí, dá lá, o senhor moraria, ah, o senhor mora no palácio, né, na gávea pequena, tem mordono, tem café da manhã, da tarde, tem chá da noite, tem o que o senhor quiser, pago por todos nós, inclusive pelo povo de Guaratiba que está sofrendo com a falta de respeito, com o abuso cometido pelo senhor, pelo senhor e por todos os membros do seu governo, incluindo os secretários, os administradores, gente que deveria estar tomando conta, porque são pagos com o dinheiro do povo sacrificado e trabalhador da cidade que o senhor governa. Aí não dá, né, prefeito? Obrigado, irmão, continua o sofrimento, vamos ver se melhora, se melhorar, manda para a gente que nós vamos mostrar. Oh, tem uma vontade de fazer o Zona Norte, fala Zona Norte, já estamos fazendo, devagar, mas estamos fazendo. Vamos fazer o Zona Oeste também. muitos lugares ruins demais, exemplo desse que a gente acabou de mostrar. Fotos dos nossos telespectadores, o Márcio de Nilópolis. Alô, Márcio, cadê ele? Alô, Márcio, obrigado, a saúde de Nilópolis está uma merda. Meu Deus, aí, aí, é a opinião das pessoas. Se a saúde vai mal, eu estou olhando, você deve ter se lembrado da saúde, porque a gente está falando de saúde com responsabilidade, da leve saúde, é isso, é isso, Márcio? Liga lá para a leve saúde, não fica dependendo dessa saúde de Nilópolis, está ferrado. Nem médico tem no comando da Secretaria Municipal, a informação é do próprio secretário de governo, Rodrigo Duarte, que é um bom secretário, que gosta muito do Rodrigo Duarte, chega de manhã, chega cedo, sai tarde, e agora para ele estava lá no gabinete. Pedir informações, porque o Gustavo Valente ontem, só um minutinho, só um minutinho, vou mostrar para você, já vou mostrar. Aqui, aí o Gustavo Valente fez uma matéria sobre aquele muro, sobre a passarela, sobre aquela padaria que está sendo reformada ali, que já está melhorando o visual, mas que falta fazer o andar de cima. Aí eu falei com o Rodrigo Duarte, que é marido da vice-prefeita da cidade, a Flávia Duarte, e ele me explicou o que o Gustavo não falou ontem na matéria, que aquela obra da passarela, de todo o muro que vem lá, da divisa com Anchieta, em Olinda, e vai até a divisa de Mesquita, que está em andamento, obras da passagem subterrânea, são todas 100% custeadas com dinheiro do governo do Estado. Foi o governador Cláudio Castro atendendo a solicitação do prefeito Abraãozinho, que enviou, através do secretário Rodrigo Duarte, que é secretário de governo, os projetos da prefeitura de Nilópolis. Então, tem várias ações, tem proteção de encostas e tem também aquele muro todo ali que o Gustavo estava mostrando, a padaria acabou mostrando o muro, calçada e tal. Então, são melhorias acontecendo com recursos do governo do Estado, com o nosso dinheiro, mas enviados para Nilópolis graças à atuação do prefeito Abraãozinho e do secretário de governo, da vice-prefeita também, do pessoal de Nilópolis, que foi o governador Cláudio Castro, ele autorizou o recurso inteiro e a execução da obra. Não veio dinheiro para a prefeitura, não. O próprio governo do Estado é que está executando as obras e fica esclarecido dessa forma. Por outro lado, a saúde, segundo informações aqui do Márcio, cadê onde eu coloquei aqui? Ô, meu Deus. Do Márcio está aqui, do Márcio aqui de Nilópolis, está aqui na tela comigo, é, está muito ruim a expressão que ele usou, é comum a gente usar, está uma bosta e falando claramente, está uma merda mesmo, né, gente? O Márcio tem toda a razão. Márcio, estou muito orgulhoso de receber você aqui no nosso Fala Baixada, olha aqui, assume o nosso programa, estou muito honrado com a sua presença aqui, você e toda a nossa gente boa da nossa querida Nilópolis. Valeu, Márcio. Está cuidando da cidade melhor do que muita gente boa que a gente conhece. Valeu, Márcio. do lado de cá o Eliseu de Japeri. Alô, Eliseu. Olha só, estou ligado no Fala Baixada, diz o Eliseu. Também estou ligado do Eliseu, claro. Eliseu, estou muito orgulhoso e honrado com a sua presença aqui, você que mora na nossa querida Japeri. Eu tenho uma expectativa, não sei se você tem essa expectativa também, que agora, a partir de janeiro, quando completa dois anos, a prefeita Fernanda Ontiveros possa melhorar na gestão. Estamos aqui na torcida. mas em relação a você, nós, toda a nossa equipe, estamos super orgulhosos pela sua presença aqui, por isso que eu quero te pedir para você assumir aqui o nosso Fala Baixada, porque você e a nossa gente boa de Japeri também mandam aqui. Valeu, Eliseu de Japeri, valeu, Márcio de Nilópolis, valeu muito o prestígio da sua companhia. Vamos ao nosso intervalo, é o último. E voltamos bem rapidinho. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belforrocho ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com o seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br Eu levo Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde 39523333. Falei muito rápido? Vamos lá. 39523333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. Mais uma vez agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. A Light, eu prometi ontem mostrar os postes que estavam muito ferrados, Ferrado, empenado, todo torto. E a resposta da Light. Nós temos aqui um poste, ó, que é no Parque Tietê em São João de Miriti. Aqui, ó. Esse poste aqui, que você está vendo, que nós mostramos na sexta-feira passada, já na segunda, já tinha a resposta da Light. Acho que a Light respondeu até no mesmo dia que nós não olhamos. E do lado de cá, um poste em Japeri na Rua Gouveia, em Japeri, todo torto ali. O pessoal estava com medo desse poste. A prefeitura estava fazendo um paliativo ali, botou um barro e tal. O poste está... A resposta da Light que nós não demos ontem é a seguinte, ó. A Light informa que inspecionou o poste mencionado na Rua Rio das Flores no Parque Tietê. Olha as imagens aí, esse aqui, em São João de Miriti. E programou a substituição do poste para o dia 3 de janeiro de 2023. Já agora, no próximo mês. Então, eu quero muito agradecer diretamente ao presidente da Light, Otávio Lopes. Valeu, presidente. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Em relação ao poste reportado na Rua Gouveia, em Japeri, que é esse aqui, ó. Esse tortinho aqui. A Light irá realizar o aprumo do equipamento, quer dizer, do poste, em 11 de janeiro de 2023. Também agora, já no mês que vem. Aqui. Aquela iluminação fraquinha ali não é da Light. Todo mundo já sabe, né? Isso é por conta da Prefeitura da cidade. Eu quero fazer um apelo aqui ao secretário de obras, para dar uma geral aqui, aproveitar que a Light vai botar no promo. Está fazendo a sua parte, a Light está funcionando bem, né, hein? Pô, essa gestão. Não conheço pessoalmente o presidente. Mas aí, presidente, parabéns pela sua velocidade gestora com um olhar em benefício da nossa gente. Eu lembro bem, sou da Baixada, nasci em Nova Iguaçu, a vida inteira aqui. Eu sei o olhar discriminatório de muitas empresas, até a própria Light no passado, em relação à nossa Baixada. Agora, o senhor está colocando para funcionar um jeito, um jeito respeitoso, né, de olhar a nossa Baixada Fluminense. Isso é extremamente positivo, positivo. Por isso, eu quero cumprimentar diretamente o presidente Otávio Lopes e também a assessoria de imprensa que vem trabalhando incansavelmente para minimizar o sofrimento da nossa gente. O programa de hoje está terminando. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Amanhã tem aqui entrevista com o vereador de Duque de Caxias, Carlinhos da Barreira. Você não pode faltar, é uma empresa... Quer dizer, não pode. Eu sugiro que você acompanhe com a gente amanhã a entrevista com o vereador Carlinhos da Barreira. Grande abraço, até amanhã aqui na CNT, que é a TV que defende você.